Filho gay Era um dos maiores desgostos da minha vida Ou seja, o que eu quero dizer Pessoas quando fazem observações à vossa beira Partindo do pressuposto Que é senso comum E isso incomoda-me à brava Porque é um grande red flag Tipo, esta pessoa não é muito inteligente Para sequer se questionar Que eu sou capaz de não concordar com isto E é uma outra pessoa Medo de não ser gostado Ou de ser rejeitado E o meu medo com o choque Com o confronto A minha aversão ao confronto Eu julgo que está um bocado ligado a isso Nem sempre é este tipo de confronto ideológico puro Às vezes é só Portanto, tu tens medo que não gostem de ti Mas és artista Certo A minha forma de abordar o palco é tipo Eu vou fazer o que me apetece Completamente E se eu estou a fazer figuras Estou todo torto Estou a fazer merdas com os braços Estou tipo a borrar demasiado Ou seja o que for Eu estou a fazer isto porque tem que ser As interações que eu posso ter Através da minha arte São quase um shit code para mim social Acaba por ser Porque aquilo não me custa nada Humano a falar com humanos de uma árvore A falar com humanos de uma árvore A falar com folhas de folhas A falarem entre elas Assumes uma diversidade de perspectivas enorme Que já me tinhas transmitido E que foi se ficou plasmado num trabalho Que surgiu dois anos depois O álbum Apanhou Uma das fases mais fodidas que eu já tive Portanto, a nível de saúde mental A nível emocional Se quiser E ia bem dizer Ele foi feito num ciclo de frustração Acho que pode ser importante Para as pessoas também perceberem Que podemos falar abertamente Eu fiz aquilo Para mim eu chamei uma performance Anti-suicídio Eu fui ao sítio onde me suicidaria À ponta da Rábida Dizer não vou Mas eu sabia que ia lá dizer não vou E fiz um filme lá E já escrevi coisas sobre isso Até partilhei coisas no Instagram E partilhei o story na altura Que sabia que só tu é que ias perceber Porque é só parte instrumental Entendes? Porque essa ideia de ir à ponte Que tem uma terceira saída Era o que faria mais sentido para mim No pior momento E no pior momento Eu resolvi ir lá e dizer Não Isso é bonito A conversa que se vai seguir É muito distância diversa Estamos com o Zé Menos Estou a gravar isto numa pausa E tenho uma coisa a dizer Antes de irmos diretamente Para o meio da conversa Fuck Monster Jinx Patreon Exatamente Então devia-se sempre gravar Duas versões de cada podcast Que é para meter um podcast Uma com o Chico Crane Outra com o Chico Seriano Não, mas na verdade Eu passo por fases Ao longo do podcast Ao longo de um episódio Eu passo por fases Tranquilidade Lançamento Quando eu entro num rant Eu entro num rant E entras bem Que os rants Estão para entrar Exato Mas da mesma maneira Que o Castro Ele próprio tem essas fases Só que a mim Eu acho que sou um bocado Mais pronunciado É mais que pisar Da Iurda O que é que ficou na garganta Da Iurda O que é que se passou com a Iurda Não, a cena do Festival da Canção Da Pissarra Sejam bem-vindos Ao longo do podcast O que é que aconteceu Num Festival da Canção Com a Pissarra Com a Pissarra Quando concorreu Teve um problema De plágio Ah foi? Houve um caso de plágio Ou seja Que não foi Eu em defesa dele Acho que ele agiu bastante bem Porque aquele não foi plágio Tony Cabrera Não, a música era tão simples Básica Eram quatro acordes comuns Que alguém foi descobrir Que aquilo era exatamente Os mesmos acordes E a linha melódica da voz Muito parecida Que também não era muito complexa Por isso é que era tão parecida Como a música da Iurda Dos anos 60 Iurda do Brasil É sério Eu não fazia ideia Um original A Igreja Universal do Reino de Deus Sim, sim Só para estarmos claros Do Bispo Mácio E ele agiu bastante bem Na altura que ele Desculpa, saiu Retirou-se da cena Tipo, não quero mesmo Ah, ok, ok Então é fixe Isso é fixe Eu vi um progresso Tinha bastante respeito ao gajo Assim nesse Não dá a tua perceção Sobre o Diogo Pissarra Esta informação Vamos lá ver uma coisa Eu não tenho nada contra ele Estás a ver? Maior sucesso para ele Como artista E como pessoa Só achei aí Que ele teve mal Há muito tempo atrás Com o que fez O tweet que fez O Olavo Bilac Ah, ok A única coisa que eu Achei que Eu lembro disso Mas repara O Diogo Pissarra Fez isto Porque está na posição De conforto Em que está Sim Se fosse um struggling artist Como o Olavo Bilac Será que teria retirado A sua Canção do festival? Mas é esse todo Ah, do festival? Sim Aquilo que ele fez No exemplo que o nosso Cúmplice desta semana Zé Menos Deu O Pissarra Só faz porque Está num ponto Confortável Em termos de carreira De indústria Só, não Mas à partida É muito mais fácil Ajuda a tomar essa decisão Claro que sim A decisão era muito diferente Aquilo não é muito importante Para ele financeiramente É verdade Sim Sim, mas tipo Mas o cara Lá está Não sei Não há uma certeza Se calhar ele faria isso Também se não fosse Um artista O que é que ele faria Se tivesse a passar mal Aportado de contas E provavelmente Com uma carreira Que já muito pouco Está relacionada Com a música E fosse Estás a perceber E fosse convidado Para tocar No começo de chega? Sim Era esse o ponto Sendo um gajo Que nunca teve Já passou o tempo suficiente O Deu Pissarra Já teve Muito mais alto Na carreira Durante mais tempo Do que alguma vez Os Santos e Pecadores Tiveram Mas sim Ou seja Nessa perspectiva é complicado Eu posso dar um exemplo Há uns anos Os concertos Por falar de concertos Que nunca existiram Que era o meu concerto De apresentação Que ia acontecer No Art Club Que Um mês antes Um mês e tal antes O Sambado Cancelou o concerto dele No Art Club Ali em Fevereiro Acho que até era Nos dias de namorado Uma coisa assim 2020 Porque foi Quando aconteceu Aquela cena Do Comício de Chega No Art Club E um gajo Fez essa doção No Art Club E o Sambado Em protesto Decidiu cancelar O concerto Do Art Club E bem Acho que ele Fez bem Não Repara No lado dele Acho que Para ele Não acho mal É assim a forma Como ele vê E está tudo bem E eu também Aqui é que vai entrar O ponto interessante Da questão É que Eu já tinha O concerto marcado E ainda não estava Anunciado Até E a questão Foi que O Sambado Conseguiu Manter a data O concerto Realizou-se no mesmo dia No Maus Hábitos Ou seja Transitou de local Até ou não E o meu Não iria acontecer O que é que Pronto Eu por acaso Não sei se posso contar isso Mas também Depois eu penso Um bocado Mas basicamente Depois Disto Nós tentámos Perceber O que é que Seria o melhor A fazer E tentei O meu melhor Para Tentar outra Sala Porque na altura Também estava Desconfortável Com isso Também estava Assim um bocado Também sentiste Pressão No fundo O que aconteceu Foi Aquela ação Do Sambado Percepitou Também Forçou-me A agir Perante aquela A tomar uma posição Mas foi Foi o Sambado Foi uma pressão De grupo De pares Ou grupo social Não De grupo social Foi Foi De mim Do Rui E Depois algumas pessoas Com quem eu falei Mas pronto Tens a dizer quem é o Rui Nesta história Que é o Rui Da Biruta Que é o manager Principalmente Tipo o manager Vocês tomam essa decisão Sim Nós falamos sobre isso Mas é uma business decision O que a gente tentou fazer Foi arranjar outro sítio Certo Não necessariamente Para a mesma data Mas tentámos Vários Sítios E não houve resposta Nenhuma Portanto Se calhar mais Olhe teres tocado No Art Club Porque 18 meses depois Isso é perfeitamente irrelevante Eu ia tocar Pois A decisão foi A decisão final Foi tipo Olha como não conseguimos nada Vamos tocar O que é que eu posso fazer Tipo a certo ponto Eu estou a preocupar O que é Prejudicar a minha carreira Por um Relhoto qualquer desses Que foi eu Estás a ver E depois E depois tipo Por acaso na mesma altura Uns meses antes Disto acontecer Tipo no fim de 2019 Tinha saído uma notícia Que a 4 Club Estava A reformular Os quadros Os sócios Estava com problemas de dívida E não sei o que Não sei como é E é um bocado A mesma merda Tipo eu Acredito que Se eles estivessem bem De Guito Não aceitavam Estás a ver Obviamente que Isto é uma discussão Completamente legítima Retórica Tipo ok Mas Há limites Que limites são Sim Decidir-se Ao lugar Do teu Imagina Tu tinhas uma empresa De catering Com dezenas e dezenas De funcionários Tu não O cheiro Chegava à tua beira E pagava-te Bem Para tu estares de lado Tu ias dizer que não Tipo Não Não vou Não vou receber dinheiro E tenho aqui pessoas À rasca se calhar Estamos a falar numa altura Que foi Uma altura pandemia Em pandemia Foi antes Foi antes Sim Foi antes Mas foi em 2020 Mas fosse o que fosse Há empresas que se mantêm Se tu E agora Já vamos ao caso particular De ser um partido Com assento No nosso parlamento Mas O facto De tu estares A medir O contraponto Da posição dele Desvia-nos da questão Que é O conserto Efetividade do boicote Exatamente Aquilo funciona Ou não O boicote Por onde é que ele funciona Por um lado Por outro lado É A sobrevivência Material É importante A posição de conforto De que ele fala É se o Art Club Imagina Tinha quatro datas Tentavam agendar Para o Comissão de Chega Ok Eles diziam Não Não aceitamos Já temos outras marcadas Depois depende da política Algumas que é Primeiro a chegar Primeiro servido Há outras que deixam Um momento para regateio E poder dizer Vocês até me podem dar 5 mil euros Pela sala este dia Já me vão pagar 4 mil euros Não aceito Até porque não quero Esse tipo de publicidade Que o Chega cá tenha Até que não seja Uma cena política Ele falou do Art Club O Zé Menos Quase com uma Com uma entidade política Acredito que eles Não tivessem feito Ah porquê? Não é certa Repara Porque é da cultura É do nosso lado É uma ótima questão É uma ótima questão Eu posso dizer Que Eu posso dizer isto na boa Que Que nos últimos anos Me afastei de alguns círculos Por Círculos Não necessariamente só de amigos Onde havia outro tipo de relação Porque me começou a incomodar Ter que lidar muito com Não era só pessoas Que votam no Chega Eram Eram pessoas que votam no Chega Mas pessoas que Verbalizam Uma quantidade regular De opiniões Com as quais eu não consigo lidar E não tenho a capacidade De contrariar na altura E Não tenho a vontade Não tenho a Não é desfaçatez Mas pronto Estou mais Se quiseres A coragem De contrariar as pessoas na altura Porque essas Pois isto causa desconforto Porque Sim E causa-me desconforto E eu acabei por Por me afastar Ou foi um dos motivos Para me afastar de certos ciclos Tu és um caso raro Tu és um caso de esquerda Que conhece pessoas do Chega Provavelmente Estão só do outro lado da barriga E eu Aqui o lado mais amigo da coisa É que eu gosto muito dessas pessoas Pois Percebes E eu Gosto muito Ou seja Preocupo-me com aquelas pessoas Nuinamente E há uma grande ambiguidade Cá dentro Emocional De tentar perceber E gerir algumas coisas De Tipo E eu sei E ainda para mais Nutro preocupação Para aquelas pessoas E carinho Porque aquelas pessoas Não têm grande carinho por mim E E nesse lado Fica assim meio Misto E por isso é que eu também Nunca abri Guerra Toda vez nunca Nunca Vinquei Nunca confrontei Aquilo com a minha Opinião real Do que é que eu acho Sobre as pessoas De quem ele gosta Mas Mas porquê que nunca fiz Se tirando essa cena Falaste em tomates Que eu acho que Essa é uma expressão Que nem se enquadra muito bem Não é Mas é porque Eu não gosto Não é Porque não é uma coisa de medo Estás a ver É uma coisa de Não é Eu vou-te explicar Se calhar é Pessoalmente Eu não gosto muito De confrontos É um problema É que foi Estás notando a mão Acho que é uma cena minha De fato Eu sou um bocado A ver a sua Algum tipo de confrontos Não a todos Mas há alguns confrontos Que eu evito Há bravo Mas confrontos Tipo de ideias Sim Eu discordo Eu vou por aqui Confrontos físicos Vamos falar De ideias Não, não Fingicos-nos de todos Há pessoas Que preferem entrar Em confronto físico Confrontos de ideias Mas é isso Confrontos de ideias Ou seja Não fuja todas as discussões Não sou um gajo Que fuja discussões Mas é por falta de paciência Tipo na vida Com pessoas Com amigos Não fuja isso Mas ali num certo Nesse ambiente em específico Tipo não havia Provavelmente abertura Para se falar de política Por defeito Não é não haver abertura Não é suposto Falaste Ou não é Eu não posso dizer o contexto Não tens que dizer Mas são pessoas Ou seja Tu sabes que eram pessoas Cheadas a ti Tipo não é O ambiente Em que eu Lido com essa pessoa Não é um ambiente Onde seja Provavelmente Necessário Falar de política Mas por exemplo Eu já jogaste Só que essa pessoa Não se abstinha De fazer um conjunto De observações E várias observações Regulares E que para mim É uma grande falta De inteligência É uma pessoa Quando está à tua beira Faz uma observação Tipo já viste Estes gajos Estes gajos Estão assim Que nem é necessariamente Humor Sim Se tivesse um filho gay Era um dos maiores desgostos Da minha vida Ou seja O que eu quero dizer É pessoas quando fazem Observações à vossa beira Partindo do pressuposto Que é senso comum Exatamente E isso incomoda-me A brava Porque é um grande Red flag Tipo esta pessoa Não é muito inteligente Para sequer Se questionar Que eu sou capaz De não concordar com isto E é outra pessoa Sem dúvida E tu nunca desenvolveste Uma estratégia de confrontação Não É um problema meu Já fiz isso Desculpa Eu já fiz isso Não mas eu pergunto Sempre porquê Eu vou botar uma história Que é verídica Com outra pessoa Eu controlo Com outro contexto Talvez eu o fizesse Mas é Eu apanhei um Uber Há dois meses atrás Estava a passar pelo colíso do Porto E passaram duas gajas Estás a ver De mini saia Pronto Estavam Para aquele contexto Estás a ver Para a cabeça do motorista Estavam demasiado à mostra E a gajja mandou E a gajja virou Se já viste estas porcas Aqui todas descascadas E eu tipo O gajjo Não me intimidava fisicamente Se me intimidasse Se calhar eu Não és muito grande Não Eu vou dizer Não tem problema Se o gajjo me intimidasse fisicamente Não Eu calava-me Estás a ver Como ele não me intimidava Mas calhar levantava-se Mas como não me intimidava Eu estava assim sentado E ele disse isso Eu passei-lhe assim a mão No ombro E disse Não é disto que eu gosto Estás a ver E o gajjo ficou bué À toa E o Bacar ficou bué À toa Estás a ver E na primeira vez Eu estava com uma camisa Estás aquela minha camisa De leopardos É assim um bocado a azeitola Estás a ver Então eu meti-se a mão no ombro Espera aí Estás a associar A algum grupo social A azeitola Não Não Estás a associar Era visto Estás a link Estás a flash Estás a flash Eu penso sempre Naquilo que a pessoa está a pensar Se a pessoa olha Para um grupo de gajjas Porque está Estás a jogar O conceito dele Claro E fizeste muito bem E eu passo-lhe assim a mãozinha mesmo E disse Não é disto que eu gosto Eu acho que estes exemplos Devem partilhar Aliás Eu por acaso até já participei Em algumas sensibilizações Para a igualdade de género Que fazem muito isto Que é Encenares estas situações E eu já tinha encenado Mas nunca tinha posto em prática E no outro dia Puse em prática Incluíram-me num grupo de whatsapp De pessoas com que eu andei na primária Algumas delas eu não vejo Há quase 20 anos Ok Sim, exatamente Eu andei num colégio religioso Andei no ch... E pessoas com que eu já não falava A maior parte há 10 anos Pelo menos Nem encontrá-las na rua Tu és um grande incidente Só sim senhor És um incidente com estrelinha És um gajo que percebe E fui adicionado ao grupo E pelos vistos Um gajo Um gajo que foi Um gajo que foi da nossa turma Entretanto assumiu-se como gay Mas pelos vistos Isto já foi Pai há 10 anos Eu é que não fazia ideia Porque perdi contato Com aquelas pessoas E ao pai aos 16 Assumiu-se como gay E pelos vistos Passou-se a ser o motivo de chacota Daquela turma muito homofóbica Eu fui adicionado Em 2021 A um grupo Do whatsapp Para combinar merdas Não era aquela Eu fui a pandemia Agora é que eu estou a perceber tudo E depois de repente E depois de repente Mandam uma fotografia De um casal de homens De sunga Abraçados num barco E eu aí Ganda Lá Era o teu colega E começaram a mandar piadas A fazer piadas Que eu deduzi Que eram homofóbicas Estava aí Eu Quem é? Porque eles estavam assim Ó Chico Vê lá se Salvas este Ou lá o que é Não faço ideia Já o que é E eu Quem é? E depois foi É o E é o António Eu E eu E eu disse algo do género Opa Quem me dera E aquele ficou grigri O grupo estava muito Muito acelerado E de repente Grigri Slow mode Activated Não deu nada E eu Ah Peraí Que eu sou o gajo Brincar com isto Eu juro Que fizeste a merda Para testar E disse do género Opa Os gajos são menos chatos Que as gajas Tipo isso Buscaram Fui buscar Uma bomba machista E responderam À primeira não Ah paixão Paixão Irmão Sim De facto Isso aí É verdade E eu Fiquei a pensar Foda-se As camadas Que estão aqui Mas é isso É exatamente isso Que é Tu Que foi o que aconteceu Com as duas Que é Pegas em preconceitos Que tu partes A partir daqueles que têm Por causa daquela merda E então E deixas as pessoas Muito desconfortáveis E como tu pegaste Naquela cena As gajas são bem chatas Estás a ver Mas chupar uma pila É mais fixe Que o mimimi Então eu ia dizer Ah de facto Eu revejo-me nisto Sim Então eu ia As pá pilas É fixe Escalhar É esta mentalidade Eu não estava à espera Que eles fizessem Esse raciocínio Aliás Não é o raciocínio Mais imediato Mas fizeram Não tenho dúvidas Eu também não tenho dúvidas Olha agora Eles são todos a má Uma piroca À minha conta Mas imaginava É isso Metade dos gajos Esse grupo está lá No grande Mas Estás a ver O que nós estamos a falar À entrada Que há boelhas E nós estamos na nossa boelha E Por eu achar Que existem poucas pessoas assim Elas continuam a existirem muito Estás a ver Isto aconteceu contigo E se calhar Tipo Há N de grupos assim Que eu não faço ideia Porque nem tenho Tenho tipo 3 grupos no whatsapp E já me chatei um para caralho Eu estou em todos Por acaso já estava a pensar nisso Ontem Já não sei a que propósito Bem Ia numa divulgação qualquer Comigo mesmo Mas estava a pensar nessa cena De Me sentir um bocado abençoado Por ter tido sempre Grupos de amigos Com muita gente diferente E vários grupos de amigos diferentes E por Por lidar com Por ter tido sempre amigos Ou malta próxima De muita Realidade diferente Ainda hoje Tenho grandes amigos De direita E A maior parte dos amigos Talvez será de esquerda Não os divido assim Por norma Não é? Ah é dividido Mas tenho malta Tipo Politicamente Ou seja Politizada Se quiseres De direita E tenho conversas Sobre isso com eles E está tudo bem E gosto muito deles Não é mesmo? Não estou a falar de Extrema direita Mas Mas tu não achas Que há amigos teus Que Daqueles teus amigos Que votam Chega Por exemplo Que não é bem Não é bem Extremo Ou seja O pensamento deles Não é bem na extrema direita Ou seja Votam chega Porque acreditam naquilo E algumas coisas que dizem Acreditam que estamos a ser dominados Pelo comunismo Sim Mas não é por acreditar nisso Que são Automaticamente Acho que é para a semana Mas estou-me a explicar direito Tipo Não é porque tu Achares que estás a ser controlado Pelo comunismo Ou o que é que isso significa Estás a ver Ok Automaticamente És fácil Estás a ver Não Sim E atenção Não precisa de ser essa retórica tão profunda Não é Tão profunda em termos da clivagem ideológica Pode ser só Uma indignação muito grande Com as estruturas de poder acentuadas Que depois reverte para Sim Aliás Bem dizer Uma vez eu vi uma entrevista Acho que foi para Perguntar um off-end Do Daniel Oliveira E era um Eu acho que ele se chama Pedro Magalhães Não tenho medo de estar errado Mas pronto Era um analista político O trabalho dele E isto foi no rescaldo Das presidenciais Acho que foi E ele estava a falar sobre Como é que se consegue Que formas há de analisar o eleitorado E o porquê de certa transição de votos Ou porquê de tantos votos Numa pessoa que não se esperava Enfim Um monte de coisas E no fundo a grande conclusão que ele tira É sempre é que nunca há um só motivo Nunca há um motivo só Para analisar um eleitorado Ou por uma transição de voto Assim brusca Numa eleição E de repente Nunca há só um motivo E a verdade é sempre é assim E acho que se comete sempre o mesmo erro Depois de uma eleição De tentar perceber Tipo ah Isto é porquê? É por causa disto Estás a ver? É sempre por causa de uma coisa Depois de uma eleição Nós estamos a gravar isto No dia depois De um orçamento do Estado ser chumbado Prevencem eleições antecipadas E já está toda a gente A mandar para o ar cenário Sim E depois acontece por uma coisa diferente Sim Com publicações Exigentes Já há modos de campanha Ativados em todos os quadrantes políticos Mas há Essa ideia De que De que De que as tuas amizades Porque repara Vou voltar um bocadinho atrás E tu disseste Tenho amigos que são politizados Que são de direita Não de extrema direita Os amigos que eu estava a pensar Pronto Agora a questão é E falávamos disto Aqui no podcast Para há duas semanas O eixo político Movimenta-se constantemente E vem-se movimentando Acho que já podemos olhar Com algum distanciamento E dizer que se vem Movimentando para a esquerda Correto? E consideramos Que o eixo está mais à esquerda Do que estava anteriormente Portanto aquilo que é extrema direita Vai mudando Ou seja A 26 de abril Não deixaram de existir Fascistas em Portugal Essa direita existia não é mesmo? Claro Sim Ok? Salazaristas Estou a perceber As pessoas que apoiavam Um estado novo E o eixo foi se deslocando Para a esquerda Houve uma Houve naquilo Na minha opinião Isso é muito político Uma Uma sobrecorreção Na altura do PREC Volta-se A negociar o eixo Na altura de 76 E tenta-se Entretanto Em 40 e tal anos Fazer uma democracia Não é? E há flutuações De onde é que está o centro E portanto Onde é que estão os extremos Certo E tu Detestas Detestas Vou inferir A partir Que detestas Ao ponto de Deslocares alguém Do teu círculo de amigos Dizer Se calhar não vou ser teu amigo Por causa disto Sim Tu afastas Sim, desculpa Tu afastas Dessa pessoa Mas tem certos ambientes Sim Não foi só por causa disso Mas isso era um motivo De incómodo Para mim Muito Pessoalizado Em que perspetiva? As opiniões políticas Daquela pessoa Era aquela pessoa Mas era vocal Para eu conseguir lidar Com essa Eu já sabia Que ela era Eleitora E tu manifestaste-te No sentido Que isto incomoda-me Fecha É isso que eu quero Porque eu faço Mesmo do que tu Atenção Não faço Não faço Faz isso Tu não faz isso Mas tu tens mais à vontade Para o confronto do que eu Exatamente Eu confronto Mas também Deixo-te falar com pessoas Durante muito tempo Mas o Zé É a minha forma de afastar Tu acabaste de fazer Dead Naming Que é uma prática Que já conversaste aqui Que é muito nociva Para a identidade individual E coletiva O nosso cúmplice desta semana Para quem está aqui A ouvir A meia hora É o Zé Menos Músico Ex-cap Ex-cap Com K Se bem que também sou Ex-cap Com C Que depois passou A cap Com K Que havia um gancho de Setúbal Que era cap Com C E que me mandou uma mensagem No Facebook A dizer Puta Eu já sou o rapper Para a beida de tempo Teste de mudar o nome E eu mudei para K Estou a contar isto Acho que provavelmente Não sabias Era um gancho de Setúbal Do cap com C Sabia E comecei a usar com K E depois Passados uns anos Larguei completamente Agora eu até acho Eu não acho isto Dead Naming Isto é Dead Naming Mas não acho mal Acho que isto é um flex De quem pode Tipo Quem me conhece Desde essa altura É tipo flex Eu posso te chamar Eu gosto de assumir a cena assim Chama-me por K E eu até fico um bocado Tipo não Tu podes Porque tu és desse tipo Tu és desse tempo A antiguidade é um posto É o que eles estão a dizer Tu és desse tempo Tens aquela patentezinha E agora voltamos ao tema anterior Ou passemos Ah bem Quiseres Que era a tua resposta Nunca te passa pela cabeça Confrontares-te Ou confrontares A determinada pessoa O afastamento É uma opção Mais fácil para ti Passa-me 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 pela cabeça Passa-me pela cabeça Com aquela opção Em específico Foi só mais fácil Não fazer Se calhar até Porque nem a minha opção Então é importante Para ti assim Para tu te chateares Ao ponto de Perderes anos da tua vida A debater com essa pessoa Porque eu acho Genuinamente Que a conversa Se calhar sou ingênuo Pá, eu honestamente Há um lado assim Eu deixo o disclaimer Eu preferia não ser assim Eu gostava de Honestamente Eu gostava de ter Mais à vontade Para confronto Na vida Atenção Eu e ele estamos a falar E temos Temos uma pessoa em comum Que já disse muita merda À mel sabeira E a gente calou e comeu Percebe? Ou seja, estamos aqui a falar E já aconteceu connosco a mesma coisa Não, não, não Eu acredito que aconteça muitas vezes Mas já falaste em privado Já falei em privado, sim Depois também Deixei claro E é uma pessoa com Não importa Sim, mas sim Eu não Mas na altura em específico A gente comeu e calou Mas, por exemplo Mas eu Eu nunca falei Pá, eu tenho familiares Gays Tenho Um dos meus amigos mais antigos é gay Tenho vários amigos gays Não interessa Não interessa muito Mas tenho Principalmente pela questão de familiares E na perspectiva de que Essa pessoa sabe Que eu tenho Amigos e familiares Gay E ela nunca se inibiu De dizer muito naturalmente Certas coisas que eu sei Que não eram para me magoar Mas aquilo demonstra para mim Uma falta de inteligência Tão grande Tipo Puto Eu Tipo, eu tenho amigos Eu tenho família Tipo Que é E que eu adoro E claramente não tenho problema nenhum com isso Ou seja Nem era preciso chegar a este ponto Obviamente Mas é mais no lado em que me é pessoal Isso é diferente É uma dimensão muito diferente Em que É tipo Se aquela pessoa Tivesse o mínimo de tato Sim Essa pessoa provavelmente Não faria piadas com cancro Se tivesse Um Um familiar No IPO Pois Pois é isso É isso É que nem é tanto o caso das piadas Honestamente Porque não é piada Não, mas vou dar o exemplo Vou dar o exemplo Sim Falar Porque assim Obviamente toda a gente Ou ia xundar aquela pessoa Para perguntar como é que ela se sente em relação a isso Tipo Se incomoda ou não Claro Minimamente E não pode ser uma de De confronto Porque acho que as pessoas também funcionam um bocado assim A ver onde é que podem ir Sabe que tu tens família Tens pessoas próximas de ti Que são gays Até que Não, não sei Há pessoas que funcionam um bocado assim Tipo Aí eu tenho isto Mas há pessoas que têm mais tato e sensibilidade do que outras E aí é que é o jogo da interação humana É mesmo falta de noção ali É mesmo falta de noção neste caso Mas ou seja Isto para concluir Eu tenho o feeling Que Que noutros casos Acho que vou exigir mais de mim Honestamente Nesta perspectiva Pelo menos eu gosto de me reger De me reger por Por esta linha de um gajo Saber exigir Assim mesmo Coisas que acha Que Formas de que se deve comportar Melhor Mais corretamente Ou eu gostava de ser este gajo Ou eu gostava de ter este tipo de atitudes E começo-me a exigir um bocado isso E pronto É quase auto-correção Ou auto-educação Se quiseres Tipo E começo Eu pá Eu tenho que melhorar neste momento Sabes que eu tenho Tinha Tenho Acho que ainda posso considerar um amigo meu Que há pai há dois anos atrás Há três Era tipo Passar engendano Chegar à minha beira E disse E eu vou mudar de muita coisa Mudou És tu Fui eu Lembraste isso? Tu chegaste à minha beira Estavas meio fodido Finalmente Chegaste à minha beira E não estava nada à espera deste ponto de fase Eu fui a pegar na curva Juro Não, mas Uau E foste tu e eu Ele sabe Será que ele sabe? Ele sabe Mas as pessoas mudam As pessoas Ou seja Tu tens de te dar à mudança E a mudança Neste seu caso Pode ser até muito Incomodativa para ti Não para as outras pessoas Mas para ti Porque às vezes É de ser entrar na tua cabeça Ai eu vou dizer isso A pessoa vai levar a mal E tu dizes E a pessoa está-se a cagar se quer Aliás Eu acho que Eu tenho quase certeza Que isto vem de um medo meu Aliás Acho que falei disto Na minha última consulta Com a psicóloga Até acabou Nesse assunto De De ter um Medo Talvez Um bocado Traumático Que eu não consigo bem perceber De onde vem Mas pronto Que viradas de puto Porque eu tenho A ideia disso De De sentir que Alguém Não gosta de mim Ou Medo De não ser gostado Ou de ser rejeitado E o meu medo Com o choque Com o confronto A minha aversão ao confronto Eu julgo que está Um bocado Ligado a isso Nem sempre é este tipo De confronto ideológico Puro Às vezes é só Tu tens medo Que não gostem de ti Mas és artista Certo Estava a ver uma frase Agora à cabeça O Sam tem À procura da perfeita repetição Eu estava à procura Da perfeita transição Eu fiz-te Dessa tua autocrítica constante Que se traduz muito Na tua música Infelizmente És um produto da falha Isso poderia ser um bom AKA Exatamente Um produto da falha E amanhã vou mudar Um Instagram Para lá Artista Sound Engineer Não sei o que Um produto da falha Não tens no Whatsapp Ainda menos um a mais Não sei se sabes disso Não, eu explico Pronto E um produto da falha E liga com aquilo Que o Castro Estava a pegar No artista Que se sujeita À crítica externa Se já tiver muita crítica Antes de continuar Antes de que estar Foi a primeira coisa Que até falei com o Caip Que usei menos Mas agora com o Caip Que eu posso Tenho a patente Que foi Eu perguntei-lhe Porque ele Ou seja Sempre me parecia Não que eu conheço Ou seja Não que eu conheço Há muitos anos Mas não que eu tenha Uma relação Muito próxima de ti Estás a perceber Mas Daquilo que eu conheço Que eu conheço de ti És uma pessoa Muito introvertida Muito E ele vai dizer Não é nada Ele Caip foda-se Putaria E chega Tu agora dizias isso De nada Mas eu tenho um hábito De mentir O Chico agora Contava histórias De quando vai à rechosa Quando vou à rechosa Quando nós estamos Dois no parque Exato Não mas o que eu estava A dizer E quando tu lançaste O teu álbum No final Estavas lá A receber Ou seja A falar com as pessoas Estavas no público E isso para mim Foi uma coisa Que eu não te imaginava A ser Estão Natural Em palco Sobretudo Porque tu lançaste Um álbum Para quem não sabe No cinema Tu não estavas a atuar Tu estavas a ver As reações das pessoas Tu estavas Estás a ver Eu estava na última fila Eu sei Estavas atrás de mim Eu sei Eu lembro-me Estavas atrás de mim Eu estava tipo Este gajo Está a ver as reações Das pessoas Se o pessoal está aborrecido Nem está a atuar Ou seja Tu lidares com isso Tendo em conta Que tu estás a atuar Que és E depois Tês à vontade Em palco Para mim é muito confuso Porque a pessoa E o artista Ou à vontade Acho que de dois À vontades Convém explicar Ou à vontade Enquanto artista Que está no palco A atuar E ou à vontade Que ele teve De ir responder A perguntas E incentivá-las No palco Ele fez o que eu anei Eu ia-te responder isto A bocado E ainda bem que não respondi Que assim Também não tenho que me repetir Mas No fundo O que eu sinto Se há coisa Se há coisa Que é mais fácil Falar para mim Ou que me é Completamente É tão Claro para mim É tão Natural Cá dentro Na minha cabeça É falar sobre O que eu faço Ou o meu trabalho As minhas obras Ou as minhas ideias Ou seja o que for E E o contexto artístico Pelo menos até agora As minhas experiências No contexto artístico Foram sempre bastante Principalmente as últimas É tipo Eu dou-te um exemplo A minha forma de abordar O palco Que não era o caso Mas depois Houve um concerto Passado um ano Mas A minha forma de abordar O palco É tipo Eu vou fazer o que me apetece Completamente E se eu estou a fazer figuras Estou todo torto Estou a fazer merdas Com os braços Estou tipo A borrar demasiado Ou seja o que for Eu estou a fazer isto Porque tem que ser Porque estou a fazer Porque quero Porque tem que ser Se eu quero borrar a berro Não me interessa Não é que eu seja Um dadaísta Mas Na perspectiva de que As pessoas Vêm cá Vão-me ver A mim Estou a ver É tipo Eu sou assim É isto que eu faço E o que eu sinto É que O palco A interação Social Que é Alguém ir ver Um gajo A cantar É uma interação Social Única E artificial Na perspectiva Em que não é Uma interação Normal Da maior parte Do cotidiano Das pessoas De irem a um bar E as pessoas Estarem a ver Um gajo Que ninguém conhece E está lá a dançar É só mais uma pessoa Então de certa forma Para mim Tipo As interações Que eu posso ter Através Da minha Da minha arte São quase Um cheat code Para mim Social Acaba por ser Porque aquilo Não me custa nada E depois Isso foi preciso Depois do concerto Vamos ao bar Ao bar ao lado E eu sou o mesmo Gajo de sempre Meio calado Ou meio tímido Não danço Seja o que for Aquilo para mim É tipo Aquilo para mim Não é estranho As pessoas É que estão a entrar Na minha cabeça Agora Eu estou-vos a dar Uma oportunidade De certa forma De me conhecerem melhor Agora vocês vão entrar aqui Estás a ver Eu aqui estou Com tudo comigo Só Acho que é um bocado Isso não é muito Desculpa Desculpa Estavas a puxar a mão Quando tu começas A puxar a mão Eu quero muito Abordar isto Acho que é muito importante Porque Todas as Eu acho que podemos Conferir legitimidade A qualquer produção Criativa ou artística Mas normalmente Temos tendência A aproximar-nos Daquelas que são mais pessoais E é isso que tu estás a descrever Conheçam agora a minha mente Através desta performance Que eu tenho Porque o álbum Já é isso Em várias formas E por exemplo O Castro dizia Que te surpreendeu Que ficou surpreendido Ao ver-te Responder a questões Mas Mas Eu por ter outra experiência Como amigo E como fã Sabia que aquilo Que tu estavas Completamente à vontade Para aquilo Porque tu Dois anos antes Tinhas estado em minha casa A detalhar-me O que ia ser aquele álbum E este gajo É maníaco o suficiente Para ter a mesma ideia E estar a trabalhá-la A martelá-la E depois Transferí-la Para uma produção De Sei lá A duração do álbum É para uma hora 50 minutos Sim E verter tudo aquilo ali Isto sou eu Nesta faceta Está aqui Entrego ao mundo É maníaco No melhor dos sentidos Mas é maníaco E isto vem também De encontrar aquilo Que E eu este Tu estás aqui hoje Porque Posso dizer? Podes Porque estávamos a falar Em convidados Eu disse Olha, eu ando a ouvir O álbum do Cap Do José Menos Tipo este mês Comecei a ouvir Do Ná Eu fui ver Ou seja Eu ouvi o teu álbum A primeira vez Quando saí eu E eu gostei Mas Tipo Eu não gosto De me dar as merdas Estás a ver? Eu ouço Se quiser Espírito livre Não Também acontece contigo Acontece com toda a gente A merda sai E não sei porquê Acho que foi o YouTube Que estava a ouvir música E recomendou-me o teu álbum E eu ouvi E bateu-me o N Naquele dia em específico Da minha vida E então Quando as coisas te batem Tu Consomes Consomes Daste Daste E eu então De repente O teu álbum Que tinha ouvido uma vez Em dois anos Ou em três Três anos Por aí Dois Dois E eu ouvi Tipo Vinte vezes mais Tipo neste mês Então eu estava E quando nós estávamos A pensar em convidados E olha O cap Porque não Estás a ver Ando a ouvir o álbum dele E a primeira merda Que o teu álbum passou E é isto que o Chico está a dizer Do teu processo De Dar-se tudo Ou seja Deixar as pessoas entrarem Na tua cabeça E ele disse Que tu eras maníaco No bom sentido O que é que isso quer dizer Não posso dizer Eu já vou comentar isto Posso perguntar-te isto? Claro Pergunta-te Posso mesmo? Posso Tipo Tu começas a Tu começas a escrever Aquele álbum Ou este último álbum Que tu fizeste Ou qualquer álbum No jornal Mas este outro Mais que é mais pessoal Certo? Em comparação com Todos os álbuns Que tu fizeste Mais coeso Mais coeso Mais pessoal Talvez não sei Ok Mas está na minha média Porque é mais muito aforizado Sim Mas para mim A minha questão vai A tua saúde mental Desde que tu começas a escrever aquela merda E não no sentido tipo maníaco Não é no sentido mau Mas começas a escrever aquele álbum E acabas Tipo tem que mudar Eu ouvi aquilo Tem que mudar Tem que alterar Tem que haver muitas nuances Estás a ver? Eu não me acredito Ou se calhar acredito Na minha cabeça Tu tiveres que sofrer imenso Para expor aquilo No final Ou seja A minha questão vai Como é que tu Ou seja O Zé Quando começou a escrever o álbum E o Zé Quando acabou Tipo Quando fechou o álbum Tipo A pessoa é diferente Tipo Por causa do álbum Não porque a vida mudou Não Mas por causa do álbum O álbum O álbum Ah boa Boa O álbum Apenhou Uma das fases Mais fodidas Que eu já tive Portanto A nível de saúde mental A nível emocional Se quiser E a bem dizer Ele foi feito Num ciclo de frustração De tipo Eu não estava a conseguir Fazer música regularmente Como já não consigo Fazer algo Desde puto Praticamente Desde que acabei O primeiro álbum E Então aquilo Foi muito Num loop De frustração Tipo Faço uma malha Fico contente E depois Como não tenho hábitos Não faço mais nada Faço muito tempo Sem fazer música E depois Tenho assim Um dia De grande frustração E de angústia Fica Porra Mano Tenho que acabar o disco Não sei o que E no dia a seguir Faço uma malha E depois entro no loop Outra vez Então Por isso é que Também há muitas malhas Que estão sempre Fala-se muito Tipo É um álbum Eu falo muito de frustração Muito de frustração Falo muito de muitas coisas Mas frustração É um dos grandes Um dos grandes loops E está muito relacionado A isto Porque na verdade Um gajo Quando está frustrado Nunca está só frustrado Com uma coisa Normalmente estás frustrado Com mais coisas Quando sentes frustrado É porque já estás frustrado Com mais do que uma coisa Normalmente A minha Minha saúde mental Ou seja O álbum Eu não faço música Com intensidade o suficiente Para a música Me afetar A minha saúde mental Na perspectiva De ser Exaustivo Afeta-me Porque eu faço pouca Ou seja Eu faço Ou seja Não é como tipo O processo de fazer o álbum Me abane Psicologicamente Está-te a ver? Abane na perspectiva Não do álbum De que Eu normalmente tenho Crises Ou começo a ficar Pior comigo mesmo Quando não faço música Há muito tempo Ou quando Sinto que estou a dever Horas Ao estúdio Ao meu estúdio Nunca devo horas Que passo lá o dia todo Mas Está-te a ver? Mas na perspectiva De criação Estou a dever horas Já devia estar Estou a precisar E E aí começam a abanar A mandar abaixo Mas Ou seja Já meu Por acaso Mas como o álbum Pareceu-se tão denso Estás a ver? Eu não diria Que era por falta de tempo Ou seja Pensava que era Por demasiado tempo naquilo Não, mas não Pois lá está Mas parecia-me Mas há muito tempo Que tu passas No subconsciente Não, não, não Isto é um ponto Aliás Mas isto faz parte Do álbum Sim, mas isto é um bom ponto Mas há diferenças Isto é um bom ponto Porque quando o disco saiu Quando o disco saiu Houve duas ou três pessoas E uma delas Foste tu Que me falaram Logo para aí Na primeira semana Na segunda semana Que me falaram Que me referenciaram Um certo estado De loucura Não uma loucura Diagnosticada Patológica Mas que me falaram De pá Sinto que Há aqui qualquer coisa No que tu fizeste Que roça um certo estado Assim de abstração Uma loucura Digamos De forma leiga Positivo Sim, mas uma grande abstração Falou-se Uma espécie de loucura E tu foste uma das pessoas Que disseste isso E eu gostei Da cena do lado Maníaco da coisa E a bem dizer Por exemplo Há uma história do disco Que é Houve uma altura Isto foi tipo Em dezembro de 2017 Se não estou enganado Ou 18 Vá Dezembro de 2018 Estou certo agora Em que houve Grandes tempestades Aqui no norte Pelo menos Em Portugal Geral E aquela Muito vento Muito mau tempo E eu tinha Tinha estado a acampar Ali em dezembro E voltei E no dia em que eu voltei Estava muito mau tempo E eu nesse dia Cheguei a casa Fiquei em casa E no dia a seguir à noite Fui dar a minha volta Ali ao parque Ao pé de casa E nem fui pelo caminho Do costume Fui mesmo Dar a volta grande E depois subi Umas escadas Em que quando Subo as escadas Estou a olhar para o liquidamar E para aquele beco Explica isso às pessoas O que é que é uma árvore O liquidamar É uma árvore E esse liquidamar Em específico Foi a árvore Que me deu a ideia Do disco E depois é A árvore Que deu as folhas Para todas Que deu as folhas Caducas Para todas as edições físicas E etc E o que é que eu reparei Olho para lá Naquele ângulo E vi que havia umas Assim ao longe Havia qualquer coisa Que não estava bem Umas sombras Que eu não conhecia O que é que aconteceu? Pois Aproximei Me apercebendo Que tinham caído Umas quantas árvores No parque E Fiquei um bocado ansioso E tal E fui lá De perto Já não estava A mau tempo Nesse dia Mas fui lá Caralho Agora ia para aquilo E fiquei assim Um bocado abanado E depois No dia a seguir Voltei lá Voltei lá E estava uma tarde De sol E eu nunca tinha visto Tanta gente No parque Nunca tinha visto Tanta gente E estava tudo À volta dos pinheiros O que caiu foi Foram tudo pinheiros Isto é importante Mais para a frente Que eu já vi Estava tudo À volta dos pinheiros A apanhar ali As pinhas E os ramos Whatever E eu fiquei Genuinamente Chateado Nunca ligam a isto Fiquei genuinamente Chateado Fiquei tipo É preciso haver uma desgraça Para haver aqui Tanta gente Olhar para as árvores Neste caso Olhar para as árvores mortas Caíram num temporal Acidentes Mas sempre mais E isso E isso ficou Faz-me lembrar Um bocado Aquele filme dos funerais Tipo Com um familiar Desconhecido Com um familiar Desconhecido Que já não bebo É da tempo Foram todos ali No funeral Aparece a gente Ninguém queria saber Do homem Não estou a alegar Isso propriamente Se isso acontecer comigo Provavelmente Tenho de ir Ou se for Com o meu funeral Também não me importo Que eles apareçam Vai lá Ao menos que lhes Pese na consciência Está nas boas E os últimos É só falar mal Família Porquê? Não, não Não estou falando E eu estou Calado sobre a minha Não estou falando Estou a brincar Estou a brincar Mas ou seja Fiquei um pouco Chateado Até me lembro De chegar a casa E comentar isso Com a minha mãe E estar mesmo Um bocado triste Com aquilo E depois Passados uns tempos Nesse dia Ou no dia a seguir Não interessa muito Apercebi-me De que eu nessa fase Da minha vida Estava tão Embrulhado Naquilo Estava tão lá dentro E também estava Com tempo Para tal Obviamente Não tinha A pressão De toda uma outra vida Que tinha disponibilidade Emocional o suficiente Para ficar triste Com árvores Que nem sequer Eram de folha caduca Eram de folha persistente E eu depois Eu digo Por que é que eu disse Que eram pinheiros Porque na música descalço A certa altura Eu digo Fiz o luto E nem eram das minhas Então fiz o luto Daquelas árvores E nem eram das minhas Porque não eram Depois da caduca Mas é essa a cena E junta aí Um bocado as vacinas E a cena da loucura Era um bocado essa cena Ou seja Houve uma altura Em que eu estava Mesmo Estava dentro daquilo Estava dentro Tipo Eu vesti A mara do liquidámbar Eu estava tipo A fumar um cigarro A beira do liquidámbar E comecei Que nem é normal No meu processo criativo Mas comecei tipo A cantar do nada Aquela A fazer um poema Na minha cabeça E a cantar o lar E gravei a melodia E depois escolhi um beat Que aquilo ia ficar bem E pronto Tipo Houve ali Mas essa parte Que eu falo Da mania Do mania Que faz muito É da divisão Exatamente E da E da Crença Inabalável Ou quase Na ideia Que tu tens É para quê Que honestamente É de onde normalmente Vêm as melhores coisas É quando Um ou vários seres humanos Têm uma crença Peço perdão É o gajo da cerveja É o gajo da cerveja Quando um ou vários seres humanos Têm uma crença Muito focalizada Numa ideia Seja ela qual for Às vezes pode ser Uma investigação científica Pode ser um objetivo em comum Ou mais individual Então já lá vamos Mas deixa-me só explorar E depois E depois há muito Há muitos estudos De psicologia cognitiva Que têm indicado Que aqueles Breakthrough moments As grandes ideias Surgem nos momentos Em que tu Estás embrinhado Na ideia Mas não estás a pensar nela Estás a fazer outra coisa qualquer Estás a ver Algo Por exemplo Estás a ler um livro Estás a ver uma série Ouves um som Vais dar um passeio Faz uma associação de ideias E aí que desbloqueias Isso por exemplo É um bocado mais evidente No avanço científico Porque é algo Que é mais quantificável Aí eu tive aquela ideia Quando É a velha história Do Newton e da maçã Não é? Pelo menos isso é um mito Mas é a maçã Que dá a ideia Que há uma força E portanto Eu acho que essa mania É algo que é muito positivo Se tu individualmente Tu usa menos Eu Francisco O João Castro O Bernardo Amado Qualquer pessoa Tenha a capacidade De estar bem Com essa característica Eu acho que o Em termos de ti em particular Eu acho que o álbum Reflete A tua mente Mas não terá influenciado tanto Porque é uma presença Como tu vais tendo várias E é uma que te dá estabilidade Daí que o maníaco Não seja negativo Ou seja Algo que tu Imagina Eras casado Tinhas três filhos E cagavas na tua família E em todas as responsabilidades E no amor Que tinhas investido Para ir fazer um álbum Não é esse tipo de maníaco É curioso dizer isso Porque Eu já disse isto várias vezes E é E acho que é um bocado importante Se calhar Até posso perceber A forma como eu olho Quando eu encaro O compromisso De fazer um disco Aquilo tem um Mexe na minha cabeça Tipo A bem dizer As maiores relações Os maiores compromissos Que eu já tive As minhas maiores relações Foram com discos meus Foi com o processo De os fazer Foi com o compromisso De os fazer Isto diz muito Da minha vida amorosa Mas 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 ou seja Porque aquilo é um compromisso Há uma dedicação Pronto Por exemplo Quando eu fiz a cena No Trindade Que até hoje Acho que foi das coisas Que eu mais me orgulho De ter feito A apresentação do álbum Que é no cinema No Trindade Que foi basicamente Pronto Está disponível O que se mostrou no Trindade Está disponível No meu canal do Youtube É o Full Album E foi exatamente Esse vídeo que se viu lá Em que as pessoas Foram Pagaram um bilhete E foram ao cinema No Trindade Sentaram-se E viram um vídeo Bastante simples Basicamente Do meu disco Eu tocado o início ao fim Ouviram o meu disco Eu tocado o início ao fim Com umas imagens Muito simples Descritivas daquilo E todas com um pequeno significado Mas pronto Bastante simples E era esse o objetivo Era que fosse Para não ser distrativo E havia toda uma ideia E há toda uma ideia Por trás disso Que eu gostava de voltar A fazer acontecer Num próximo disco E isso foi das coisas Que eu mais me orgulhei De ter feito E que foi curioso Porque eu Dois anos antes Disso acontecer Tinha falado disso Na faculdade Numa aula Da fé E a malta Da minha turma Lembrava-se De eu ter falado disso Nessa aula E quando eu Anunciei Ora está aqui Isto vai acontecer Houve tipo Uns quantos amigos Da faculdade Que me disseram Fogo Mano Acredito que Ficaram O que eu senti Foi ir darem-me um propso Por causa Desse lado Desse lado Tipo De visão De um gajo Que está a ver Está-se a comprometer Com uma coisa Tipo dois anos antes A dizer Eu vou fazer isto acontecer E depois nunca mais falo disso E tu estás a montar As peças E aquilo acontece É exatamente isso que eu estou a dizer Quando tu te sentaste Em minha casa Há uma faixa Que é o liquidumbar Há outra que é o marmorto E depois já lá iremos Mas tu Para mim O álbum em si Não me cansa Porque tu assumas Várias perspetivas Assumas a perspetiva De um humano A falar com humanos De uma árvore A falar com humanos De uma árvore A falar com folhas De folhas A falarem entre elas Etc Etc Da água De uma pessoa Que está a ver As estações De uma pessoa Que está a ver Assumas Uma diversidade De perspetivas Enorme Que já me tinhas transmitido E que foi Ficou plasmado Num trabalho Que surgiu Dois anos depois Eu só tenho E no meu caso E considero isso Um privilégio Agora Para te fazer Este pequeno falácio Considero E considero Um privilégio Poder ter assistido A isso Porque eu acho Que é um momento Fantástico De proximidade Com a criação De algo que eu gosto Muito Mas ainda que eu não gostasse A ideia sendo consistente Como foi Tendo a visão Que teve É muito interessante E é por isso Que eu digo Que a mania é positiva É claro E há maneiras diferentes De expressar Imagina Eu não conheço Nenhum Mas imagino Que um realizador De um grande filme Seja uma pessoa maníaca Tem Tem que ser obcecado Porque durante Quatro anos Ou mais Vai viver Com aquela ideia Por exemplo Vives aquilo E depois Há maneiras diferentes Temos aqui Os amigos Dizem Eu não vivia Aquilo tanto No meio a dia Mas aquelas pessoas Têm um horário Têm Quem diz Um realizador Um produtor Etc Tens 60 pessoas Para coordenar Agora te faz isto Isto e isto Para concretizar Uma visão Que existe Isso é positivo É daí que eu digo Que muitas coisas Positivas vêm Uma investigação Agora Este gajo Faz esta parte Recolhe estes dados Ali Na Lituânia Agora mandas e-mail Para a Noruega Para recolher E estava feito Eu nessa altura Eu estava sempre A pensar nisso Eu pensava Num disco Mas é isso Não tens que estar A desenhar Não tens que estar A escrever Para estar a pensar Não, não, não Eu pensava Num disco Todos os dias Tipo Tu não tens que estar A fazer nada físico Na tua cabeça Para estar já tudo feito Isso é trabalho Não, é completamente É completamente E comigo até acho Que a maior parte Trabalho Não é a parte Das vezes Das coisas que eu faço A maior parte Trabalho É quanto tempo É que a ideia Fica na minha cabeça Só a viver Rent free Tipo Mesmo Só a habitar Na minha cabeça Eu acho que sim Porque depois Por exemplo Nesse caso No caso do disco Depois O compromisso Que eu tinha Tipo Isto é um bocado específico Mas o compromisso Que eu tinha Para com as minhas letras Era Eu vou escrever O que eu quiser E a certa altura Tenho sempre Que ligar isto Ao assunto grande A metáfora grande Ao assunto do disco Se quiseres Era assim O meu compromisso E obviamente Isso em algumas músicas Ganha muito mais Ganha mais impacto Que noutras Noutras é uma referência Mais simples Ou mais visual Não sei o que Mas isso nunca foi Muito Nunca me foi Não tenho recordação Nenhuma dessas associações Foi difícil de se fazer Já estava tudo Só É isso Sei meu Mas tens uma dica Que eu Eu lembro-me disso Porque uma vez Estava a fazer uma merda E peguei nessa dica tua E eu tipo Sabes quando tu Pegas em alguma coisa Eu não sabia que era dele Ou seja Eu sabia que Eu escrevi Tinha a cena Que ele tinha Tinha a cena Ou seja A dica era Até as pontes Têm entre as saídas Acho que é assim Uma coisa parecida Sabes Todos os pontos Têm entre as saídas Isso Eu fiz uma merda E tinha essa Essa ideia E depois olhei para aquilo E pensei Pá eu ouvi Nicole Callow E andei a bater Boé E depois É do cap Podeste a usar Não não podia É teu Eu também não sei Dás props Ah dou props Mas é teu Num story É uma expressão negativa Propriamente Mas é teu E acho Eu sei que podes recriar Uma coisa Mas o link da música Já que veio Tir aqui A história da Algebeira Que agora é o momento A Daniel Oliveira Para mim Daniel Oliveira O que faz Não não é Lembras-te Houve uma story Em que eu utilizei Essa tua faixa Como banda sonora Mas não puse o refrão Só puse lá E sabia que a única pessoa Que iria perceber E era tu E era na Ponte da Rábida E foi em Fevereiro De 2021 Pá num momento No auge Ou seja Um momento muito baixo Anímico De depressão Ah falando disso Exato Em que eu fiz aquilo Eu partilho isto Porque acho que pode ser Importante para pessoas E pronto Para ti é importante Mas eu já partilhei isto Contigo no privado Mas vocês não sabem Acho que pode ser importante Para as pessoas também perceberem Que podemos Falar abertamente Eu fiz aquilo Para mim Eu chamei uma performance Anti-suicídio Eu fui ao sítio Onde me suicidaria A Ponte da Rábida Dizendo Não vou Mas eu sabia que ia lá Dizendo Não vou E fiz um filme lá E já escrevi coisas sobre isso Até partilhei coisas no Instagram E partilhei o story Na altura Que sabia que só tu É que ias perceber Porque é só parte instrumental Entendes Porque essa ideia De ir à ponte Que tem uma terceira saída Era o que faria mais sentido Para mim No pior momento E no pior momento Eu resolvi ir lá E dizer Não Antes disso Estou muito emocionado A escolha é uma merda A escolha é uma merda do lugar A ponta a Rábida Mas é bonito Vai lá Vai lá No Instagram Eram as filmagens que eu fiz Está bonito Mas pronto Ainda bem Partilhaste Acho importante Ainda para mais estamos No meio da sua mental Pronto Estou emocionado E eu Não 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 é a primeira causa Não é a primeira causa É porque De repente Não 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 é porque Sei lá Estou na merda Estou na merda Tipo Semana passada Estou na merda E ando a ter Pela primeira vez Conversas com amigos Muito diretamente Sobre Tipo Quando me perguntam Mas como é que tens andado Mas estás mal Como não sei o que Eu digo Estou a pensar Estou com pensamentos Ficidas Não sei o que E é É fudido No meu caso Tornou nítido Que tenho que ir ao psiquiatra Quando se tem momentos Destes Pronto Que não Tu tens acompanhamento Psicoterapêutico Sim Mas nunca Nunca tive Psiquiatria E E quando são assim Momentos Pronto Que nos passa Sei lá Se calhar depois É melhor isto Não sair Sim Mas a minha mãe vai querer ver Ou não Ou caralho Mas Ah Tiramos a parte Especialmente difícil Mas Mas ou seja É Tive pela primeira vez Essas conversas Com amigos De dizer diretamente Olha é isto Que eu sinto Eu quando digo Que estou mal Ou que esta semana Tive mal É este mal E digo-lhes Concretamente Porque Nunca nenhum amigo Me disse Estás a ver? Nunca ninguém me disse Olha Por acaso Houve um amigo Que já me disse E sei que há mais Gente que já passou E que não E eu digo Na perspectiva De Eu estou-te a dizer isto Para se tu um dia Tives que dizer Se tives que me dizer Saberes que não me vais Desiludir Por me dizer isto A porta já está aberta Não me vais deixar mal Mas sabes que às vezes Não é questão da desilusão Sim Mas que tipo O que eu percebo Eu percebo Quando tu verbalizas Uma coisa A coisa passa a existir Eu sei que Não vou dizer isto Para mim funciona assim Se calhar para muita gente Funciona assim Quando tu verbalizas Uma coisa A coisa já Quando tu contas Uma coisa a alguém Isso Tipo Nasceu Percebes? Pode estar só contigo Mas quando tu passas A coisa a alguém Mas já estava Entendi Sim mas Lá está É comigo que acontece Pode acontecer com outras pessoas Que é quando tu verbalizas Eu estou assim É um certo mesmo Estás a verbalizar Estás a contar Passas a estar Passas a estar assim Mas a questão é Mas eu Estou-te a dizer o meu ponto de vista Com o meu opinião Eu percebo o que estás a dizer Eu percebo o que estás a dizer Mas o Eu percebo o que estás a dizer Não estás a dar a mão mesmo Não fiques agitado Eu percebo o que estás a dizer Mas o meu exercício É um bocado É o contrariar esse medo É no fundo tipo Eu sei que se eu não disser Vai ser mais uma fase Da minha vida Em que eu não tive coragem De dizer De dizer aquilo que é verdade Aquilo que me está Que passou uma semana inteira Para a cabeça Estás a ver Que no fundo Não é concretamente Essa ideia Que me passa para a cabeça É um sufoco De achar que nunca Nada na minha vida Se vai resolver alguma vez E que nada Tipo não tenho Não há futuro E que para isso Já fiz tudo Que havia para fazer No fundo é isto Que me passa para a cabeça E que culmina na ideia Que mais vale Pronto Mas ou seja A minha cena É eu contrariar Essa Essa perspectiva E no fundo Estou Sei lá Não me custa Chegar-me à frente Porque a minha intenção O meu reflexo natural É ser sempre Aberto Está a ver Eu não gosto muito De ter tabus Sim Eu acho que Seres aberto E me teres tabus São coisas Na minha opinião Cap Diferentes Eu não tenho tabus Com muitas coisas Mas eu não quero Partilhar muitas coisas Não há um tabu Não, não, não Certo, certo Repara Mas quando estás Numa conversa com um amigo Em que o tom é de abertura Sobre Mas estás mal Eu sei que tu estás mal Eu sei que tu estás A passar uma fase difícil Imagina E tu estás a confidenciar Estás a desabafar comigo Ou seja Estamos num momento Em que eu estou-te a ouvir E tu estás a querer Desabafar comigo E eu naturalmente Eu enquanto pessoa Que estás a desabafar Agora inverti os papéis Peço desculpa Mas eu se calhar Iria-me sentir Aliás Eu sinto-me tipo Ok, estou a desabafar com este gajo Estou a dizer Eu sei que ele se preocupe E eu estou-lhe a dizer Que estou a passar mal E não sei o que Mas não lhe digo Quão mal Porque tenho medo De dizer Que anda a pensar Nesse tipo de coisas Ou o tipo de coisas Que anda a pensar E é mais nesse ponto Ou seja Não é tipo Obviamente eu não falo Sobre as minhas emoções Com toda a gente Não é esse grau de abertura Não tenho interesse Tenho mais o que fazer E na verdade Escolho bem as pessoas Com quem falo Com profundidade Mas é mais nesse ângulo De Não sei se percebesse Estou a perceber Estou a perceber Existem Vários Só no momento Em que há abertura Para isso Estou a ver Tipo Mas podes ter a abertura Podes gostar muito De uma pessoa E ter muita confiança Com uma pessoa E não quereres Simplesmente falar Só Claro E às vezes Porque Se calhar vou dizer uma coisa Mas eu não quero falar sobre isto Porque eu tenho uma opinião Muito pessoal E não é mais correto Por isso Não Mas Despressa Porque se calhar Alguém vai mudar a opinião aqui Não Porque Não Vocês não mudam Mas diz Já fomos descartados Não Vocês não mudam Qual é que é a tua opinião Sobre o quê? Nem sequer sei sobre o quê Sobre esta coisa de falar Sobre falar Tu achas que falar é negativo? Não Não acho Torna a coisa Faz com que isso Não Acho que falar Na minha opinião Falar às vezes não serve para nada Há pessoas que vai ser bom Há pessoas que vai ser mal E as pessoas muitas vezes ignoram As pessoas que vai ser mal E dizem Falar é a solução para tudo E não vai ser assim para toda a gente Claro Eu nunca falei nada E senti-me bem no final Eu acho que falar é uma aprendizagem Certo Eu sei o que estás a dizer É isto que ele disse agora Eu nunca falei Eu nunca falei e senti-me bem Sente-me sempre mal Mas é estar nesse desconforto Que o faz aprender Há aqui um problema muito grande Há aqui um abuso de confiança Na minha parte O que vou dizer Estamos a falar De um dos meus melhores amigos Eu sei perfeitamente Que ele já desabafou comigo várias vezes E que ele lhe fez bem Normalmente foi muito tarde Bêbado 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 E isso é um problema Não sabes trabalhar essas questões Para ti Através do diálogo Com outros Porque isso é muito importante Mas não muda que ele se tenha ficado a sentir mal Na altura Ou pior na altura Sim, sim Mas passado 24 horas 32 O que fosse Principalmente quando escolho mal As pessoas As circunstâncias É isso Tem que dizer É isso Há dificuldades É isto que eu vou dizer Eu não acho que seja importante Falar com toda a gente Sobretudo De todo Aliás Eu sempre que faço postos Sobre Acho que é a única cena Quando eu sou assim mais Regular Nesse tipo de postos Ultimamente Pelo menos Sempre que faço postos Sobre 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 mental E não sei o que Fazer apelos Para a malta E procurar ajuda Ou seja o que for Não é tipo Falem com amigos Eu tenho amigos Que se eu falasse Eu Tipo É muito melhor Eu não falar Eu não dizer O que é que se passa Amigos Família Por aí fora Por aí fora O ideal é Falar com amigos Que vão sentindo Ou que já perceberam Que têm Educação Eu vou usar esta expressão Que pode não ser correta Educação emocional Empatia por ti Empatia por ti E até estou a mais Tipo Eu sei o que estás a dizer Que são minimamente Que têm tato Para este grau Para este tipo de assuntos De saúde mental E que sabem o que é que é ansiedade E que sabem minimamente O que é que é depressão E que podem E que vão empatizar Com coisas estranhas Que as pessoas possam estar a sentir E que um gajo A primeira vez Que se sente deprimido Não sabe De falar com as pessoas A primeira nem sabes A primeira nem sabes E depois alguém te diz Que deve estar mais ou menos Você está triste Não é estar deprimido Não Mas as coisas alimentam Sabes Sim Mas eu acho que a depressão É uma bola de neve Eu estive triste Durante tanto tempo Que eu fiquei com uma depressão Química O meu organismo Começou a comportar-se Quimicamente De maneira depressiva E eu já não conseguia fugir A questão da saúde mental E de falares quando estás mal E disso ajuda Há uma coisa muito importante Que é o nosso Egocentrismo natural Tu antes de falares Achas sempre que és único É especial Eu dou Partilho aqui Mais uma partilha pessoal A minha primeira experiência No psiquiatra Eu achava que tipo Eu andei Eu li os artigos científicos Eu andei a ver palestras No Youtube Sobre várias doenças mentais Etc E eu achava que tinha uma coisa Mas pronto Vou um profissional de saúde E fui Ao psiquiatra E estive lá 25 minutos Ele fez um diagnóstico Que me fez sentir Uma merda No sentido em que Não é nada Do que eu achava E eu não sou assim tão especial Porque este cara Percebeu-me em 25 minutos Puta que me parei Nem toda a gente Sente especial Francisco Não Nem toda a gente Sente especial Eu não me sentia especial Até a coisa ser errada Tu achas sempre Eu sou muito complexo Eu sou muito diferente E toda a gente é diferente E toda a gente é complexa Mas há padrões Há maneiras de ajudar Há comportamentos Que se detectam E que são estudados Sim Mas tu começaste isso a dizer Eu sentia-me Boa especial Mas não sabia Mas não sabias como assim Então entendi mal Desculpa Sim Não Eu é que não me percebi bem Eu percebi-me naquele momento Que me sentia muito especial Que eu sentia que O meu problema mental Era o único Era o único Que é o que toda a gente sempre Tipo Ah Isto sou eu Isto é mesmo Eu sou triste Há pessoas que justificam De outra maneira Isto é caranguejo É mercúrio retrógrado É não sei o que E pode haver pessoas Que simplesmente acham Isto é uma coisa normal Sim Toda a gente tem Maneras diferentes De lidar com Com tudo o que se passa à volta Talvez Não sei Eu percebo Sim Eu percebo que dizes É Há um lado Há um lado Diego na coisa Não é Sim Encarares a ti próprio Ah bem Como uma pessoa normal Por isso é que se fala Em Consciencializar Em Em trazer para o discurso público Vários termos Que não são necessariamente Prejorativos Eu chamei-te mania Que não era prejorativo E tu sabias A maior parte das pessoas Podem ouvir isso Eu Aliás Cada vez mais Falo abertamente Sobre como Eu sou Ansioso E obsessivo São dois transtornos De personalidade Mas eu tenho assustados Não tenho transtorno Necessariamente Eu sou afunção Tens isso que eu dou valor E o cap E o cap E o cap Também tem Pelos bichos de fala Sim Isso é Eu Prezo que lhe falo Mas para descobrir Eu tive que falar Sobre isso Com outras pessoas Para dar um nome A aquilo Eu dou um exemplo E até posso dar Se caralho é melhor Não dar nomes Mas Faço Passava a guardar Fases Filtres Sim, sim A Que é a minha amiga Há muito tempo E que E que acompanhou Provavelmente A minha primeira fase Depressiva E Se não fosse Por exemplo Ela Se nós termos amigos E ela ter Toda a educação Por história pessoal De saber O que é que E de me conseguir dizer Olha, o que tu estás a sentir É um bocadinho isto É um bocadinho aquilo Eu não te posso Diagnosticar Obviamente Mas Tu estás aí Com Uma espécie Depressão Um bocadinho imprimido Um bocado angustiado Não sei o que Não sei o que mais E ela passou um bocado Ou seja Se eu não tivesse Essa amizade Que me educou Ali aos 19 anos De O que tu estás a sentir São coisas Fortes Não é Não é suposto Só aguentar E estás No teu estado Orgânico Não é o teu estado normal Não é Não é uma emoção Com que seja Suposto Tu tens que lidar Regularmente E não é suposto Tu tens que engolir isso E se não fosse ter Uma amizade Que me conseguisse Educar nesse sentido Tão cedo No meu caso Eu ia continuar Um monte de tempo A achar Sei lá Que era culpa minha Que eu sou fraquinho Que sou muito emocional Que tudo me custa imenso A interpretar Sentimentos pesados E que são No limite Desequilíbrios Hormonais Ou enfim Pode ser muita coisa E a continuar Há anos A interpretar isso mal E sem saber Dar nomes Às coisas E explicar E faz-te bem Dar nomes às coisas? Não É uma pergunta Muito ruim Faz-te bem perceber O que é que é Suposto ser tolerável Ou não Completamente É que tu pensas a abanar a cabeça Eu estou também no caos Se estás a ver Desculpa Eu estou a ver isto de ti E tu pensas a abanar a cabeça Eu estou a dizer Estavas a ver a minha nuca Eu sorri Olhei-te-os lá Mas também não te queria pressionar Mas é uma boa pergunta É uma ótima pergunta Eu acho que Não é necessariamente Estava lá Eu acho que não é necessariamente O nome das coisas Acho que é tu saberes Que aquilo não é Normal Na perspectiva de Não é suposto ser fácil Isto E já é bastante pesado O que estás a sentir É importante saberes isso O enquadramento Tipo olha Normalmente quando uma pessoa Sente isto O melhor é ir procurar ajuda Está bem E tu Perceberes isso Ou então Andar como a geração Dos nossos pais Fazer merda Fazer merda Porque foram criados Numa sociedade Que os engoliu E toda a masculinidade Tóxica E que não se fala De emoções E que não se fala De nada Ainda para mais A maior parte Da geração de nossos pais Foram trabalhar com 10 anos Como o meu E que hoje em dia São homens Que não conseguem falar Sobre muitas merdas Estão todos bloqueados Emocionalmente Pode ser uma merda Se calhar depois corta-se Podcast é teu Pois é Pode ser Que foi Que é Depois se calhar Até corta-se Não sei Se pode Eu acho que vou a deixar Mesmo Tudo As merdas As merdas que eu faço Estás a ver Há muita gente Estás a dizer Tu és tool Tu és tool Tu és tool E há pessoas Que se parece ser fixe Para mim É como é que me incomoda A ti dizerem isso Estás a ver Quem pensa nisto Tu és tool Estás a ver Eu sei que é Num tom de elogio Mas para mim Incomoda-me muito E há muita gente Que queria o BR Receber isso É tool É reverente É muito edgy É diferente Pensamento E isso incomoda A mim mesmo Estás a ver Porquê é que te incomoda? Hã? Porquê é que te incomoda? Só posso fazer Só um parênteses disso? Incomoda-te mais Dizer que és tola Comandas drogas Sou tolo Porque drogas é De facto Não é Não é Não é Desculpa não se pode dizer No podcast Sim se posso Se não vai a minha Persona Ainda ontem Vi um gajo A comentar Porquê que todas as tuas Coisas Estás a deixarada E todas as tuas Estás a fumar E eu disse Que eu disse Conjunto evite É uma doença Furtida Porquê? Porque isso é Porque se calhar Não sou Não Porque não sei Sobre o setor Não sei lá Isso das drogas Por onde que se foda Agora Tipo a ser setor Em específico Incomoda-me muito Porque Tipo não é Fixo dizer isso A uma pessoa Eu acho que Hoje em dia Já pode ser Depende Da maneira Como o dizes Lá está Imagina Há coisas que eu faço Tipo E o cap O cap Se calhar não se vai rever Porque tudo que ele Se calhar tudo que descreves Sai mesmo de ti Estás a ver? Não fazes uma merda Para bater só Entendes o que eu estou a dizer? Sim No meu caso Sim Eu percebo Há merdas que eu faço Tipo eu tomo a cagar E fazes bem Eu não me revejo naquilo Não penso assim É se eu sei que vai resultar Eu vou fazer E pronto Há coisas que eu faço Que bem boé de mim E quando bem de mim E alguém diz que eu sou Que é Isso incomoda-me Para caralho Ok ok Mas incomoda-te Essas em especial Sim Não As outras tomo a cagar As outras tipo Nem fio que x Estás a ver? É batota Eu chamo a batota Tenho esta cena Há duas cenas Há uma coisa que é batota Que é ver uma ideia E faço E nem é a minha a ideia Tipo quer dizer É a minha Mas eu não fiz esforço Para chegar à ideia Ok Há umas que eu tenho que fazer esforço O universo de outro Exato É tipo isso Estás a ver? Olha isto eu fui à pala É tipo isso Estou a ver qualquer merda E acontece Está à minha frente Estás a ver? E eu olho e posso fazer E outras que eu tenho que pensar E aí incomoda-me Não sei Ou seja Achas que é por Por alguém te evidenciar Que é provável Que tu és um gajo Tens que ser esquisito Suficiente Para ter essa ideia Ou Estás a ver? Achas que é por Te porem um bocado Mas é porque Sei lá Parece-me que Sei lá Para uma página como a tua Parece-me que até seja um elogio Não é Ou seja Eu já percebi Que para ti não é Mas Com o comentário Com o que leva alguém A dizer que tu és tolo Que seja num tom de Ok De apreciação Do que tu fazes Acredito que seja Ai rimbo és Mesmo tolo Mas acredito que seja Mas às vezes não é Não é Sabes o que eu vou dizer Isto agora já pode entrar no podcast Ah já estava O Chico tem o queso Corta Corta E pronto Fiquei aqui sozinho Mais ou menos Vamos fazer uma pequena pausa Para xixi um cigarro Até já Nuance Fiquei aqui sozinho Fiquei aqui sozinho Fiquei aqui sozinho